A missão do YouTube é dar voz para todos e mostrar a todos o mundo. Essa é a missão da plataforma. E com isso, a gente tem um bônus muito grande que é ser acessível, democrática e aberta para todos. Mas para que a gente seja uma plataforma responsável e saudável para o tripé, que eu disse, tanto criador de conteúdo para o usuário quanto para as marcas, a gente desenvolveu políticas de comunidade que tem atualizações, tiveram 30 atualizações no ano passado referentes à pandemia, inclusive. A gente tem a colaboração de entidades de fora, a gente trabalha com criadores de conteúdo para poder realmente estabelecer essas diretrizes da comunidade. E a gente leva isso muito a sério. Primeiro, tem essa revisão sistemática. Existem formas de você, como usuário, denunciar um conteúdo que você acredita que está violando as diretrizes da plataforma. E esse é também uma boa forma de a gente receber essa denúncia e a gente poder avaliar. Agora, para preservar a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, a gente garantir a responsabilidade, esses conteúdos precisam ser avaliados. E é por isso que a combinação manual e a combinação da máquina. E existem formas, inclusive, do criador de conteúdo, se ele achar, e a gente está cada vez mais querendo aprimorar e melhorar o nosso sistema de transparência desses conteúdos que são removidos, ele achar que foi um erro, por exemplo, ele tem como, através de um formulário, ele mandar para o YouTube e a gente vai fazer essa avaliação novamente com uma outra revisão justamente para ter uma avaliação muito agnóstica. Quando a gente encontra um conteúdo que não se enquadra nessa política da comunidade, tem um sistema de avisos e alertas até aquele conteúdo sair do canal, até podendo levar realmente até o canal acabar não estando mais na plataforma. Então, existe um processo muito grande, muito sistemático, e, respondendo a ele assim, existem esse tipo de conteúdo, a gente trabalha o tempo inteiro, diariamente, 24 barra 7 para isso, e a gente tenta realmente enaltecer as fontes de informação confiável. Então, a gente trabalha muito em parceria com as empresas de jornalismo, justamente para a gente conseguir dar visibilidade para a informação correta dentro da plataforma. Vocês têm, então, um sistema preparado para identificar esses temas sensíveis. Agora, o produtor de conteúdo talvez não enxergue que aquilo que ele está falando ou é falso ou é perigoso. Cada pessoa tem uma verdade em si. E aí entra na questão do não, mas isso é um direito à opinião. Eu estou exercendo o meu direito à opinião. Como é que vocês lidam? E aí eu acho que é muito mais uma questão estratégica com esse ponto de vista. Quer dizer, até onde a liberdade de expressão e até onde... Como delimitar esse limite? É, não, é uma excelente pergunta. Acho importante que, assim, antes de trabalhar na remoção de conteúdo que viola as nossas políticas da comunidade, a gente tem que garantir que a linha que separa, o que a gente remove do que a gente permite está no lugar certo. Já que o nosso maior objetivo, a nossa missão é preservar a liberdade de expressão, mas a gente também precisa proteger e a gente precisa promover da visibilidade para a comunidade e para esses criadores de conteúdo. Então existe, além das políticas de comunidade, que ela é aberta, ela é pública, para que todo mundo se informe como funciona. E a partir do momento que você está preparado para estar numa plataforma aberta como essa e você entende que existem políticas de comunidade, precisaríamos seguir. Agora eu concordo que existem conteúdos que falam, mas está aqui, né, no limite, entra aqui, entra ali. Existem, inclusive, alguns tipos de conteúdo que poderiam se enquadrar nessas políticas de comunidade, mas eles têm um cunho de noticiário, acadêmico, de educação. Então tudo isso é levado em consideração. Obrigado. Obrigado. Obrigado.